Música Fala ai meus inscritos, beleza pessoal? Gente, hoje eu estou aqui na galeria Pagé Brás Estou gravando uns vídeos que me pediram Estou conseguindo achar vários temas que me pediram, beleza? E andando aqui no terceiro piso da galeria Eu encontrei uma loja bem legal Que é VIP, loja VIP, cuecas e regatas Moda para academia, vale muito a pena gente Muito a pena mesmo Camisetas da hora, umas regatas da hora Com qualidade, por R$18,00 no atacado Tá bom? Olha que bacana Beleza? Olha, muito louca as estampas Tem de top feminino Top feminino Essa etiqueta é até R$18,00 no atacado, né? No mínimo quantas peças? 6 No mínimo 6 peças para sair atacado, tá bom gente? Vou mostrar as estampas Olha só Olha que da hora essas camisetas deles aqui Olha as estampas R$18,00 no atacado, gente Olha que lindo Olha que legal Tecido super gostoso, olha Olha que legal para academia E você gosta de malhar, olha Barato Uma camiseta dessa, uma regata dessa aí R$18,00 Com esse material aqui Olha, olha que lindo E essas calças, moço? Tá quanto, por favor? Essas São R$30,00 R$28,00 atacado R$30,00 Tira umas duas aí para ver, por favor Olha que linda Olha que linda, gente Vou mostrar para vocês no manequim Olha que legal, gente R$28,00 no atacado Vale muito a pena Olha os tops Olha que legal Os tops tá quanto, por favor, moço? Os tops são R$15,00 R$15,00 no atacado? É, esse já é preço 1 Tá bom Você envia via correio também Para o Brasil todo? Para o Brasil todo, tá, gente? Envia via correio, tá bom? Vai pegar um cartãozinho Para mostrar para vocês direitinho Olha o conjuntinho aqui no manequim Olha que legal Olha que bacana Aqui, ó Esse aqui é o contrato dele, ó O contrato dele aqui, gente, ó Beleza? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também, tá? Ele foi super atencioso com a gente aqui Foi ele que ajudou a gente a gravar na outra loja Tá bom, ó Tinha uma... É... É... Vip, né? No terceiro piso Do lado daquela loja que eu acabei de gravar para vocês R$3,00 R$3,180 Tá bom, gente? Olha, ó Cuecas Tem cueca box também Tá bom? Tem essas cuecas Como chama essas cuecas aqui, velho? Samba canção, ó R$10,00 o arejo R$10,00, gente R$10,00 o arejo R$10,00 o arejo R$10,00 o arejo E oito atacado Oito atacado As cuecas também, ó R$10,00 o arejo Oito atacado Beleza? Olha que legal Nossa, muito da hora, hein? E aí, meus inscritos beleza pessoal vocês viram que box pequenininho mas bem ajeitadinho com produtos de qualidade tá eu sei que muita gente vai falar mas eu já encontrei mais barato mas eu achei interessante a qualidade dos produtos é a estampa toda planejada tanto das calças da camiseta é moda fitness é fitness que o pessoal gosta de usar entendeu ea maioria das pessoas elas não são que nem vocês que vai atrás do preço que nem você está aqui no meu vídeo porque você está querendo descobrir é preço é um produto que você possa vender e tem margem de lucro entendeu mas a maioria das pessoas no dia a dia elas não têm tempo para isso entendeu então o que você faz você monta um kit aí de três peças por exemplo 33 regata por cem reais aí você anuncia não lx em grupos do facebook seja monta um painel bonitinho que nem que nem isso que eu montei aqui agora você monta um painelzinho com as com as fotos direitinho entre em contato com ele chama o cara no whatsapp pede mais fotos dos produtos que ele tem ele vai te mandar no whatsapp você monta o seu painel aí já começa a vender pode vender academia mas é legal assim você eu sei que no grupo do do facebook nos grupos da costuma dar resultado e na lx também tá você pode tanto combinar com seu cliente para você enviar a via correio ele paga o frete você vai no correio despacha para ele ou você pode marcar em alguma estação entendeu sempre dentro da estação pessoal nunca sei alguém alguém que pedir para sair fora da estação você não saia tá você sempre marca olha dentro da estação beleza funciona muito bem eu já vendi algumas coisas assim também o pessoal faz o pedido não quer pagar frete então vou fazer assim vamos marcar uma estação assim eu te entrego lá eu vou lá entrego eu tenho aquela maquininha do parque seguro deve minha maquininha lá e fecha o negócio com eles beleza então é uma é uma ótima idéia para vocês é começar um negócio também você pode vender academia pode vender para conhecidos nunca vendo fiado gente tá é um conselho que dou para vocês faça um preço barato mas vendam sempre à vista ou no cartão compra maquininha que fiado é dor de cabeça nenhum produto que eu trabalho vendo fiado tá bom então na sequência que já vou deixar o contato deles aí o endereço da loja para vocês beleza então se você não é inscrito no canal se inscreva agora e você que se inscreveu tá muito obrigado você é uma pessoa inteligente se você é inteligente se inscreva aqui com a gente beleza obrigado a vocês então comentando nos vídeos dando idéias continue assim pessoal beleza se você também conheceu uma academia e uma moda fitness em uma loja que sabe que tem um preço é na mesma qualidade que tem um preço legal também dá um toque aqui comenta que eu vou gravar pra vocês beleza então na sequência o contato pra vocês a gente boas vendas aí bons negócios pra gente um abraço pessoal eu já ia esquecendo uma coisa muito importante vocês podem vender também pelo instagram tá você pode montar uma lojinha no instagram não paga nada ou no facebook tem como você montar uma loja virtual no facebook e vender é passar cartão aceitar cartão de crédito tá é simples não paga nada é uma opção muito boa também beleza esse é o contato deles tá bom pessoal então muito obrigado até o próximo vídeo se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu dá um like no vídeo e ative o sininho das notificações beleza muito obrigado gente inscreva se no canal e deixe seu like no vídeo e ative o sininho das notificações